...conhecendo neste evento, está bacana, esperando para ver a primeira edição de um mega evento que dá muito risco, muita coisa, muita correria, muita coisa prometida, ainda não olharam, mas esperar para ver. Já tinham vindo num evento desse tamanho? Eu já tinha ido num evento um pouco maior na Europa e está respondendo as expectativas do SW até agora. O que vocês estão esperando mais? A gente joga essa machine, primeira vez no ano, é um show inédito, né? E vocês vêm nos três dias, só hoje? Chegar no camping, nos três dias. Camping premium, camping normal? Camping comum. Tiveram algum problema no camping, está tudo beleza? Banho de sete minutos, dá tempo? Dá e sobra tempo! Está bem tranquilo. Você quase perde para desligar, porque você já terminou. Também no espírito ecológico mesmo, ambiental. Bem, bem ecológico mesmo.